Abre a amarela Acho que não Terminou Cesta um inimigo Tinha lutado, tinha lutado do meio É Pode ver em costas Ah, ele pegou o trap Abre a amarela Abre a amarela Abre a amarela Restam 30 segundos Spike plantada Bora caralho Passou a galera Passou a galera Passou a galera Não, o Breezy quer muito mano Vamos ganhar um jogo Tchau